Eu sou Maria Ângela Rocha, infectologista pediátrica. Eu coordeno o Centro de Referência de Imunopirolgias Suspeciais desde 1996, que foi o início do centro. O Centro de Referência é um serviço, funciona no Hospital Oswaldo Cruz, mas é um serviço ligado ao Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Então, hoje a gente vai falar aqui sobre a importância, dar um ênfase especial, a importância da vacinação, que todo mundo sabe da importância, e desmistificar algumas coisas. Então, a gente vai fazer uma apresentação curta, mas tendo a objetiva, para tirar aqui que vocês tirem algumas dúvidas, se por acaso vocês tiverem. Meus conflitos de interesse, para esse assunto especificamente nada, mas eu coordeno, eu dou muita aula em relação aos CRIs, inclusive para alguns laboratórios, mas sempre falando da importância dos CRIs e das vacinas que são liberadas do CRI. E nada de uma vacina especial, é sempre dentro do contexto do CRI. E vacinas, o que eu queria que vocês tivessem bem noção disso, eu sei que vocês têm, que as vacinas são entre os produtos biológicos mais seguros para o uso do ser humano. Os benefícios da vacina, todo mundo sabe, são indiscutíveis. A gente sempre, as pessoas vacinadas, têm uma proteção maior, evitam complicações graves com determinados patógenos, então eu acho que isso é indiscutível. E previne doenças, doenças graves que muitas vezes levam ao óbito. Mas para que a gente, eu vou falar mais adiante, que essas vacinas e a gente tenham sucesso nisso, a gente tem que ter um bom senso como é que a gente vai fazer, em que paciente, seguir esquemas, e é isso que eu vou me deter um pouco depois. Agora a gente também tem que ter consciência que nenhuma vacina, por mais segura e eficaz que ela seja, ela é totalmente isento de eventos adversos. Então a gente, quando introduz qualquer imunobiológico, a gente sabe que algumas pessoas podem ter reação para ele, mas são programados, através dos estudos, quando a vacina é lançada, para que as coisas que aconteçam no menor nível possível. Então isso é muito importante. Não é isento totalmente, mas geralmente os riscos são muito menores do que qualquer outra coisa. E eu quero mostrar isso aqui, porque é toda vez que a gente faz uma vacina, a vacina a gente introduz um antígeno na pessoa. Então a gente está fazendo uma vacinação. A vacinação é a administração do produto no indivíduo. Mas uma coisa que é bem importante, que eu quero que vocês fiquem atentas, vacinar não é obrigatoriamente imunizar. Imunizar, ele tem que seguir um esquema vacinal correto, as normas que são preconizadas para aquele produto que você vai se invasar. Então para que isso aconteça, você ter uma melhor resposta imunológica, que seria uma resposta celular e humoral do sistema nervoso. Então a consciência disso, que você, uma aplicação daí, esquemas vacinais a ser seguido, passa a ser uma coisa muito importante. Se eu tenho uma vacina que precisa de três doses, eu me vacinei, mas não vou estar imunizado. E isso é bem importante que eu quero que vocês vejam, porque essa vacinar sem imunizar não é o objetivo da gente. A gente tem que ter a resposta. A resposta a uma vacinação correta é uma boa imunização, mesmo levando em conta um paciente ou um indivíduo que tem uma deficiência imunológica. A gente trabalha muito com imunodeprimidos e eles têm maior necessidade de ser vacinados, mas para isso a gente tem que olhar para ele com outros olhos, fazendo esquemas diferentes. Daí é preciso, às vezes, mais dose, mais concentração. E a gente tem que pensar nisso para poder ter a melhor resposta. Proteger contra o agente que está sendo vacinado é necessário não só vacinar, é vacinar corretamente. E eu queria agora falar para vocês, talvez muito, a maioria de vocês saibam, mas é o importante que as vacinas têm duas grandes classificações. Então, quando a gente pensa assim, vou fazer vacinar, ela está classificada e obrigatoriamente, qualquer vacina nova que chegar, vocês têm que ter esse sentido. Essas vacinas são classificadas como? E essas duas grandes classificações são vacinas atenuadas e vacinas inactivadas. Vacinas atenuadas são as vacinas que são constituídas dos micro-organismos que a gente quer vacinar, seja bactéria ou vírus, e ele sofreu atenuação no laboratório e passagens sucessivas em placas, em radiação, e ele perde a agressividade. O poder de multiplicação dele é muito pequeno e a possibilidade dele produzir doença passa a ser mínima, a não ser em situações especiais como imune de apremido. Então, as vacinas atenuadas simulam a doença natural e geralmente dão uma resposta muito boa em função disso. Mas tem uma coisa aqui importante que eu acabei de falar, a virulência residual. Então, eles podem correr riscos de eventos adversos porque ele é capaz, no indivíduo, com muita alteração da imunidade, ele desencadear a doença, levando até óbito. Nós já tivemos situações de febre amarela que pessoas imunodeprimidas vacinaram sem avisar e aconteceu o óbito. Então, isso é um risco alto que a gente corre. Então, a gente tem que sempre avaliar quando a gente vai fazer que vacina, se essa vacina é atenuada e em que indivíduo eu vou poder aplicar nela. E, para isso, como ela tem capacidade de se multiplicar quando a imunidade é baixa, ela é contraindicada em imunodeprimida e em gestantes. Então, isso a gente tem que ter, vocês têm que saber que as vacinas vivas têm essa contraindicação. Mas nunca se nega totalmente, se avalia sempre o risco bem difícil. Quando eu vou avaliar uma gestante, vou fazer uma vacina viva, se febre amarela por aqui, se está dando um surto, eu procuro um momento melhor para vacinar. Eu nunca vou vacinar no início da gestação, que vai comprometer mais o feto, mas no final da gestação, avaliar o imunodeprimido, ele está fazendo drogas imunossupressoras, que momento ele pode diminuir essas drogas para ter mais segurança de eu fazer com a situação imunológica dele menor para correr maior risco. Então, hoje em dia, o conceito é não deixar de vacinar, mas a gente sempre tem que avaliar o risco que ele corre com o vírus ou patógeno selvagem e com a doença que é atenuada, que já dá um quadro com bem menor gravidade, porque esse patógeno se multiplica muito mais lento. Mas mesmo assim, a gente tem que ter bem cuidado. Então, outra grande classificação é quando o microarmonismo é vivo, só as inativadas. E as inativadas, então, ele não tem capacidade nenhuma de multiplicar. E eu vou falar nisso porque quando falar na COVID, a gente vai falar, relembrar isso, que são vacinas inativadas. Então, não tem capacidade de multiplicar, são mortos, totalmente mortos. Então, por radiação de laboratório, passagem de laboratório, esse indivíduo perde a capacidade de produzir a doença. Então, ele não se multiplica, não produz a doença que a gente quer imunizar, ao contrário do atenuado, a que pode. E a gente faz, tem várias maneiras de fazer ele. A estrutura inteira, como a estrutura inteira do atenuado, mas aí ele sofre, ele morre, ele não tem capacidade nenhuma de multiplicar. Ele pode produzir eventos adversos, com os produtos preparados nele, mas não reproduz a doença. Isso seja de bactérias ou vírus. E pode ser desde a estrutura inteira, como a gente tem na COVID, a gente teve a Coronavac, a estrutura inteira inativada, ou frações, partículas ou segmentos. E esses não têm contraindicação nenhuma, essas vacinas, para fazer imunodeprimido, e fazer ingestante. Então, a gente, por ingestante, pensando mais no feto. Então, as vacinas inativadas, não tem, pode fazer em qualquer situação, só que quanto mais grave a imunossupressão, a produção de anticorpos seria menor. Mas não, nunca vai ser capaz de reproduzir a doença que a gente quer imunizar num paciente imunodeprimido. Diferente da atenuada. E se eu perguntasse a vocês, quais as vacinas vivas que a gente tem no calendário? Provavelmente vocês me diriam. Mas eu vou ver as atenuadas, eu vou botar aqui no calendário básico de vacinação, e nos outros meios em particular, que seria a BCG, que dessas todas, a única que é bactéria, o resto é todo vírus. O polioral, que a gente agora está cada vez fazendo menos, só VIP, até agora vai ser esse ano, vai começar os próprios reforços, não vai ser mais com oral. Febre amarela, tripes viral, sarampo, rubeula e cachumba, tetraviral, sarampo, rubeula, cachumba e varicela. A varicela também separada, é sempre viva. O sarampo, essas juntas ou separadas, tanto na tripes viral, como na tetraviral, elas são sempre vivas. Não existe nativada delas. Herpes zoste, a antiga, a herpes zoste, chegou a esse ano, ano passado, em julho, chegou uma nova, então a herpes zoste não podia ser feita. E dengue, todas as duas dengue, inclusive a que o Ministério vai fazer, esse ano, são vacinas vivas. Então, da taqueda, a vacina é melhor, tem melhor resposta imunológica, mas não pode ser feito em imunodeprimido ou em gestante. E todas as outras do calendário, como eu vou ler aqui, todas as outras do calendário são vacinas inativadas. Isso significa que não tem nenhuma restrição para pacientes imunodeprimidos em qualquer situação de imunossupressão ou gestante. Volto a lembrar, que eu quero reforçar muito, o imunodeprimido, a restrição de fazer vacinas inativadas, mortas, é ele soroconverter pouco, mas ele sempre vai soroconverter pouco. Então, a gente tem que achar sempre, o segredo é o melhor momento para poder vaciná-lo. E lembrar que já tem uma zoster, que é a da Glashon, que é vacina que é inativada, que pode ser feita em pacientes imunodeprimidos. E voltando a lembrar que a grande maioria, você vira aqui, a gente tem oito só, vacinas atendo aí, vacinas vivas, atendoadas, todas as outras são do calendário, são vacinas inativadas. E sem aquela restrição para imunodeprimido. Então, elas podem ser, estou reforçando isso, porque eu acho de muita importância, muita gente diz, não pode vacinar porque ele é imunodeprimido. Pode. Então, a gente vai saber o que aqui não pode, mas ele pode ser vacinado. Pode ser utilizada a vacina inativada imunodeprimidos e gestantes. Dependendo do grau de imunossupressão, a resposta pode ser insuficiente ou ausente. Então, a gente tem que esperar o melhor momento para o paciente ser vacinado. E a gente sempre consegue, o CRI faz isso com muita frequência, que a gente trabalha com pacientes imunodeprimidos. E outra coisa que agora está sendo liberada, mesmo quando eu faço uma vacina inativada na emergência de drogas imunossupressoras, ou está fazendo quimioterapia, eu faço para prevenir, por exemplo, a influência que está tendo um surto. Porque o pouco que ele responder, ele pode evitar quadros graves. E aí, depois, saiu da quimioterapia, eu posso repetir aquela dose se ainda está naquele período de um ano que aquela vacina for utilizada. Na sequência, é normal. Mas mesmo quando é uma vacina de um esquema que eu faço, na face de imunossupressão, quando eu sair daquele, eu posso repetir aquela dose que ele fez. Então, hoje existe uma gama, várias coisas. O imunodeprimido, antigamente, não podia fazer, negava e não fazia. Hoje em dia, a gente já pode fazer muita situação e protegê-lo. E eu quero agora, essa observação, eu quero que vocês gravem bem. Todas as vacinas inativadas, utilizadas pela COVID-19, todas as vacinas utilizadas, atualmente utilizadas pela COVID-19, são inativadas. Plataforma diferente, um com uma proteína spike, outro com a estrutura inteira inativada, mas nenhuma foi vacina viva. Então, sem nenhuma restrição para paciente imunodeprimido, como muita gente diz. Ah, não vou fazer porque ele estava desse, daquele jeito. Não, ele pode responder mal, mas são várias doses, a gente depois repõe. Então, o fato de ser imunodeprimido faz com que ele deva ser vacinado, porque se ele pegar a COVID-19, é muito pior. Mesmo respondendo menos, ele vai evitar as formas muito graves e o óbito. Então, isso é importante lembrar. Mas também tem que lembrar que a gente agora vai entrar na sazonalidade que todas as vacinas de influência utilizadas, não tem nenhuma viva, todas são inativadas. Não tem nenhuma restrição para fazer imunodeprimido e também todas as vacinas pneumocócicas. Então, essas vacinas, a gente pode fazer com segurança, eles podem responder mal, mas a gente vacina, às vezes fazendo mais doses, você viu em COVID, o imunodeprimido tomava várias doses, se você faz até um hepatite B, eu faço concentração dobrada, e mais doses, para uma melhor resposta. Mas não suspender, não evitar, porque qualquer coisa, a maneira, mesmo pequena, a resposta dele, ele pode se livrar de um internamento, de um óbito, que pode levar, vai o óbito e ele vai morrer mesmo, se tiver um quadro grave disso. Então, as vacinas que agora a gente está pensando em sazonalidade, é ter essa preocupação, nada, nada, são vacinas vivas, certo? Inclusive, quando você faz a penta, penta bacteriana, que tem a pertussis, pertussis é vacina inativada. Então, as vacinas que vão prevenir, que agora na sazonalidade são muito importantes ter, pertussis, covid, e fluência e pneumococco. Porque, outro vírus chegando, e se eles não estão vacinados por esses vírus, e por algumas bactérias que circulam, você, a gente vai fazer com que o paciente tenha muito mais chance de internamento, e principalmente crianças, e lá que tem entre jovens, é isso que a gente está vendo na sazonalidade todo o tempo. Aqui eu não vou me deter muito, porque é um calendário, um calendário que vocês já conhecem, só para marcar aqui no calendário, é que a BCG, já começa ao iniciar, mas um paciente, filho de mãe HIV, pode somar sim, BCG, rotavírus, febre amarela, a gente não faz mais, é, VOP, não é? É, tripse viral, sarampo, rubélicachumba, tripse viral com varicela junto, e as outras vão seguir. Mas o ideal é seguir o calendário dentro da, é preciso uma situação muito especial para a gente adiar uma vacinação. E eu quero, assim, que conclusão, a gente, era só um enfoque rápido, eu acho que a gente tem que lembrar que o importante de tudo é que todos os indivíduos devem estar com o calendário vacinal de acordo com sua faixa etária. O Ministério de Saúde, o Programa Nacional de Imunização, tem calendário para todas as faixas etárias. Então, tem para a criança, o adolescente, essa criança desde a hora que nasce, não é? Do lá que tem de jovem até os 10 anos, tem o adolescente, tem o adulto, jovem, tem o idoso, o imunodeprimido, que tem que fazer as coisas, as mesmas vacinas, mas com concentração diferente, com maior número de doses, para que a gente tire a melhor resposta na situação de baixa imunidade que ele está. E a gente tem calendários comuns, de indígena, com outros calendários. Então, a gente tem, inclusive, como resgatar. Quem chega para mim, como um adolescente, com 10 anos, e está tudo atrasado, a gente tem que, pode fazer. Como adulto também, chega a ser um calendário bem desatualizado, a gente atualiza de acordo com a faixa etária. Lógico, ele não vai tomar uma vacina que é de criança que tem uma superfaixa etária só até 7 anos, até 10 anos, mas a gente faz uma atualização e o Ministério tem isso bem direitinho e vocês podem olhar no site do Ministério, tem tudo isso direitinho. Para que todo indivíduo seja vacinado, e eu estou reforçando, ele tem que ter, ele está vacinado, se esteja vacinado, mais imunizado, ele tem que ter um esquema completo para cada vacina de acordo com a padronização. Tem vacina que precisa de 2 doses, vacina como teto precisa de 3 doses, vacina, hoje em dia, a hepatite B, a gente já faz 4 doses porque faz a UNAIC, então a gente tem que, o pediatra, quem acompanha, a enfermeira que está acompanhando no programa de saúde da família, ela tem que saber, isso às vezes não sabe decorar, mas tem a filhinha de perto, se tem um calendário, vamos ver se está atualizado, o problema é não passar batido, deixar que está e a criança depois tem uma doença ou uma coisa que poderia ser prevenido. Então isso é bem importante e outra coisa importante também é respeitar a sazonalidade, quando for o caso, por exemplo, influenza, gripe, tem uma sazonalidade, então não adianta se a sazonalidade vai começar em maio, junho, julho, 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 agosto, setembro, eu começar a vacinar em janeiro, porque quando, às vezes, essa vacina, tipo, especialmente influenza, dois, três meses depois esse nível de anticorpo cai, quando chegar na sazonalidade já caiu, por isso que as doenças que são vacinadas na sazonalidade têm que ser respeitadas e o Ministério faz isso. Às vezes, um mês para lá, agora, depois da sazonalidade, para a gente aproveitar a oportunidade, a gente vacina, mas, por exemplo, agora, se a sazonalidade maior é em maio, se modificou, a gente não pode, não vai vacinar em janeiro, porque também, quando chegar em maio, já caiu o nível de anticorpo. Então, isso é essa consciência que eu queria que vocês tivessem. Então, respeitar a sazonalidade para aplicação de vacina quando a vacina orienta ao Ministério. Então, eu quero que vocês avaliem tudo isso e vocês façam, consigam fazer uma boa vacinação e uma boa orientação no paciente que vocês vão acompanhar. Então, é isso, eu agradeço e muito obrigada.